Moto amigo, chegou o grande dia, depois de dois anos e meio esperando minha motoca lá, a Pantera Negra, congelada no Alasca, dois anos e meio porque ficou tudo fechado por conta da pandemia, finalmente eu vou conseguir buscar a Pantera e recomeçar a expedição Alasca. Cara, vai ser demais, estou saindo de casa agora, ansiedade a mil, estou indo buscar o Mr. Edinho na casa dele, dali nós vamos para o aeroporto, aí vamos pegar um voo do Rio de Janeiro para Miami, de Miami para Dallas e de Dallas para Anchorage, total de quase 30 horas de voo, mas vale a pena o sacrifício porque é para recomeçar a expedição Alasca, vai ser demais, bora lá pegar o Edinho. Vamos ver até onde o velho vagabundo vai sem desistir dessa vez. Tá nervoso para rever a sua moto? Tenso, vai dar merda, vai dar merda não, vai dar bom, vai dar bom, dois anos e meio velho, dois anos e meio, quase três, bora. Chegamos no aeroporto agora fazer o check-in, pegando no trânsito dos infernos, olha só, já começou a viadagem, o Edinho, ele comprou a passagem usando milha, podia ter feito upgrade dos dois para a classe executiva, sabe o que o guiado fez? Fez upgrade só dele, eu não sei por que eu sou amigo dele, o outro amigo, olha como é que são as coisas, eu estou na classe lá comum, ele está na classe executiva e eu estou liberado antes, peguei a fila menor, entendeu? É verdade. Aí o Edinho agora quer ir para a sala VIP, aí ele perguntou, pô qual é a sala VIP, você tem que pagar, você não pode pagar com milha. Não, não paga nada, não paga nada. Primeira classe, não tem máscara para entrar, eu empresto uma máscara para ele ou não empresto? Olha como eu estou bandido, vou deixar ele sofrer um pouquinho. Achou, viado. Cara, que saudade eu estava desse cheirinho de aeroporto, já vai lembrando viagem, pegar a estrada, primeira viagem internacional em quase três anos, sensacional, cara. Ah, eu adoro isso. Para não dizer que o Edinho nunca fez nada por mim, a minha rua tem uma sala VIP, cara. Já não vamos passar fome. Primeiro brinde da viagem, vamos lá. Alto estilo, a Mega Trip. Mais um, o cheiro foi bom. Aí Edinho, tu tem uma puta inveja do meu estilo, né cara? Tu tá muito feio, olha a calça. Olha o lindo. Olha uma fochete, cara. Nem Beto Barbosa usava uma merda mesmo. Vem esfriando aqui, olha. É doce, cara. É doce, cara. É doce, cara. Caralho, Edinho. Que que é isso, Edinho? Vai acabar aqui, olha. Isso tudo é remédio? É só esse aqui, só esse aqui que vem por engano, olha. Esse aqui, olha. Tô até velhinho, olha. Caralho. Esse levitro aqui, isso é para amolescência. Está chegando a hora, indo para o portão de embarque. É o portão C45. Vambora. Aí, Rodrigo, tchau, hein. Vou ali. Vai lá, outraíra. Você me espera. Vai embora, outraíra. Depois que você passar, eu vou dar um tchauzinho para você. Vai embora, filho da mãe. Galera, tá virando realidade. Eu desci lá em casa. Eu só acredito depois que eu estiver dentro do avião. Agora já passei, já mostrei o passaporte. Agora é só encontrar o lugar para sentar. Vou tomar uma melatonina e dormir até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. vagabundo entraram nos Estados Unidos. As minhas duas malas estão aqui, a mala do camping e a mala de roupa. Já quebrando uma rodinha, será que está rodinha em mim? Moto amigo, primeiro voo ok, Brasil, Estados Unidos, até Miami, malas recuperadas, agora temos que vencer mais dois voos. Você que perdeu a rodinha? Minha rodinha está aqui no lugar, fixa, segura, eu não perco a minha rodinha. Moto amigo mais fila, cara, agora é a fila pra entrar de novo no aeroporto, lá pra dentro, pra área de embarque, aí vai ter que passar no raio-x. Aí Rodrigo, vou botar a máscara aqui, não deu? Pô, ninguém está de máscara, tu vai botar a máscara? Tô peidando pra caralho. Muito bem, voo número dois agora para Dallas. Cara, antecipei o voo, mas em compensação, meu lugar foi lá pra trás, cara, última fileira. Olha que bonitinho aqui ó, já é que vai dar uma relaxada. Muito bem, chegamos a Dallas, no Texas e agora vamos para o terceiro voo. Mas antes disso, como a gente tem algumas horas de espera, vamos tentar arrumar uma loja aqui da Apple porque eu estou sem laptop. E eu preciso do laptop para baixar os arquivos, senão... É o maníaco, é o maníaco da informática. Eu perdi a porra do voo por causa disso. Vai perder nada? Tem quatro horas. Em compensação, o telefone dele não funciona. É, meu... É, vai uma merda. Então vamos lá, rapidinho na Apple Store, ver se a gente acha o laptop que eu quero, voltar para o aeroporto e pegar o voo para a Anchorage. Quantas horas tem de voo agora? Tem mais sete horas e quarenta. Sete horas e quarenta de voo. É tipo chegar do Rio a Miami, é esse tempo. A gente vai fazer um novo Rio Miami agora só para chegar até o Alasco. Só para um avião menor. Estamos aqui, até o seguinte, para você comprar, você tem que preencher um formulário, aí os caras vão vir aqui atender a gente. Não é assim que tu pega e vai não. Muito bem, missão cumprida, já podemos editar vídeos. Agora, pegar o voo de sete horas. Velho vagabundo, ó, querendo tirar onda, ele me sacanhou. Eu vou passar a andar só com o Felipe aqui agora. Moto Amigo, Alasca é tão longe que demora para chegar lá até de avião. Agora é mais sete horas de avião. Então é quase trinta horas no total. Aqui, ó, enquanto a gente não chega lá, vamos de check-in. Vamos dormir, né? Vamos dormir. Olha como é que está lá embaixo. Agora é rezar para as malas chegarem de novo. Porque elas vieram de Miami, foram para Dallas e Dallas para Ancoraes. Muitas e muitas horas se passaram, espero que esteja tudo lá. Ai, Edinho, tem um chifre parecido com o seu, cara? Não, eu não lembro desse filho da puta aí. Eu lembro quem passou do lado do meu lado aí. Caraca, o chifre parecido com o seu, velho. Foi um desse aí que passou por trás. O dele é grande, mas o seu é bem maior. Tem? É coisa para homem, cara. É para quem tem mulher. E a gente não tem essas porras, né? O moto amigo é muito doido, cara. Quase três anos depois, passando aqui nesse lugar, estou começando a me lembrar das coisas. Agora são oito horas da noite aqui, olha só o tempo. Claro, claro, de dia ainda. E amanhã a gente vai pegar as motos, cara. Vou rever a Pantera, cara. Puta que parau. Nossa Senhora, muita emoção. Edinho, acho que a gente vai encontrar uns desses aqui na nossa estadia no Alasca, hein? Se for empalhado, tá bom. Vamos lá, Malinha, por favor, estejam aí. Estejam aí, né? Feliz com a precisão americana, as Malinhas, isso aqui com segurança, em Ancores, esperando o Uber. E ver se a gente arruma um hotel agora aqui, porque já está tarde da noite, cara. Que horas são aí, Edinho? Acho que mais oito horas da noite. Quase nove horas. E olha só. Sensacional. Quer dizer, é sinal de que a gente pode rodar bastante todo dia. A gente arrumou aqui, eu arrumei, uma casa, sei lá, e lugar deserto, rapaz. Não tem ninguém aqui, cara. Que é o quarto número cinco. Room number five. Não consigo achar nada aqui, meu irmão. E aí, Edinho, do jeito que você gosta, Edinho. Puta que pariu. Olha só, cara. O cara que fez um negócio desse... Caraca, cara. Edinho, não reclama. Nós já ficamos em lugares bem piores. Bem piores, cara. Olha só. Mas é só uma casa inteira? É a casa inteira, cara. Na verdade, um desses quartos é nosso quarto. Eu espero que não seja um quarto com cama de casal. Ele falou que é o quarto cinco. Puta que pariu. Olha aqui a cama de casal, ó. Aí, Edinho. Olha aqui a cama de casal. Olha lá. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Cara, vamos arrumar outro quarto aí, cara. Meu Deus do céu. Vem cá, meu bem. Hoje você é meu. Não é tomar no cu. Senta aqui. Não jogue tudo fora. Senta aqui. Tem uns cinco quartos. O cara pegou a casa. Pegou os quartos. Botou o número no quarto. Transformou isso aqui no hotel, cara. Mas é tipo assim. Na periferia de Anchoresta. Casa por fora. Toda zoada. E a gente está aqui, cara. Abriu a porta ali. Saiu uma mulher lá de dentro da porta. Envoltou. Puta. Bateu a porta aí, ó. A gente acordou, ó. A gente acordou o pessoal, cara. Que aqui já é nove e tal da noite, cara. É, Edinho. Não dá não. Da cama da cozinha pequena, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu é o passivo, cara. Eu sou o ativo, hein? Sou o macaco. Tu gosta da sacanagem? Eu gosto de sacanagem. Caraca, cara. Que situação, meu irmão. Vai ficar... Vai fazer estriptível, viado? Mato amigo, consegui trocar o quarto. Agora não vou ter que dormir de colchinha com Edinho. Aleluia, senhor. Obrigado. Então, aí. São, sei lá, mais de dez horas aqui da noite. Lá no Rio. Acho que são as duas horas da manhã. Estamos quebradaço. Vamos dormir, porque amanhã é um dia animal. Vamos pegar as matocas. Boa noite. Pantera. Eu tive tanta falta de você. Aí o café da manhã. Vai, McDonald's. Como é que é, Edinho? A canuda aqui é de plástico. A tartaruga que se foda. Estamos esperando vocês para verem aqui. Temos cerveja gelada para vocês.